Convidados de alto nível, pra Gabriela, o que você acha sobre o assunto do voto impresso que tá sendo tanto falado pelo minto? Acho, é o minto, adoro esse apelido. Acho que é a cortina de fumaça. É, eu falei, ontem eu tinha preparado um roteiro pra falar sobre isso no YouTube, no vídeo que sai hoje. E aí eu cancelei, tudo preparado. Porque o Bolsonaro usou esse argumento. Ele quer que você faça isso. Ele quer que eu fale disso, então a gente não vai falar. Então eu vou falar, acompanha o canal. Uma hora, quando o Bolsonaro não estiver mais levantando esse assunto, a gente fala sobre ele. Boa. Legal. Xadrez 4D. Caralho, gente. Como chama isso? Xadrez 4D. O que é isso? É quando você tem uma estratégia que, porra, é muito foda. Ah, sabia que no Clube do Livro a gente tem um livro, uma leitura sobre as grandes estratégias. Então a gente vai passar por todas as grandes estratégias da história pra falar sobre estratégia. Maneiro, maneiro. Estrategia do Galo. Esse lance do Clube do Livro é foda. É bem legal. Vocês querem participar? Eu quero. Legal. Eu quero, eu tô precisando de ler. Eu também. Cara, todo mundo precisa ler. Eu gosto de ler, mas eu... Ler é igual tomar banho. Eu adoro tomar banho. Mas às vezes dá preguiça. Mas por isso que o Clube do Livro é legal. Porque você vai ter pessoas pra discutir com você. Então se vocês dois estiverem lendo o mesmo livro, você vai ter muito mais motivação. Com certeza. Vocês vão poder debater. O que eu falo é que leitores estão sempre à procura de interlocutores. Com certeza. Se você tiver lá um Instagram que, pô, vem uma postagem ali te lembrando que você tem que ler. Falando uma coisa interessante do livro. Então, vou dar um exemplo. O primeiro livro é o Humanidade, do Ruth Bregman. E o que ele vai fazer é confrontar essa visão hobbesiana do Thomas Hobbes de que o homem é mau por natureza. A guerra de todos contra todos no estado de natureza. Ele vai apresentar outra perspectiva. Uma perspectiva otimista que se liga mais à ideia do Rousseau. Homem é bom por natureza? É. E aí o que eu... Eu sou neutro. Homem é neutro por natureza. Mas olha que legal. É verdade. Ele vai te expor falhas de pesquisas que são super famosas, como a prisão de Stanford do Zimbardo, ou aquela pesquisa do choque do Milgram, que são mundialmente famosas. E o que eu falo é, por que quem não lê vive num mundo muito pequeno? Porque aí quando a pessoa chegar pra você e falar, pô, mas você é otimista ou pessimista? Você vai responder de um jeito muito diferente. Você vai responder trazendo o Bregman, trazendo o Rousseau, trazendo o Hobbes, trazendo as pesquisas de psicologia social que você conhece, trazendo a falha disso. E aí você vai ter discussões muito mais bacanas. E o Instagram do clube faz isso. Então, eu acho que eu ter falado um pouquinho aqui do livro pra vocês fez vocês falarem, pô, esse livro deve ser legal. Não fez? Não, pô, com certeza. É isso que o Instagram faz, entendeu? É te chamar pra você manter o hábito. Maneiro. Da hora demais. O Ajuda Tributária mandou um hábito. Mas vem cá, se você gosta... Só falta ele me fazer pergunta de direito tributário. Não, fazer propaganda, problema. Ah, tá bom. Tu só curte livro chatão? Posso falar? Você já leu esse? Manda uma tomar no cu, Gabi. Você falou, não. Não, mas eu acho que... Olha lá. Preconceito, hein, monarca? Olha aqui. Você já leu esse? Não. Eu tenho certeza que você vai amar. Eu também, parece que não... Eu só não vou te dar porque você vê que o meu tá muito grifado e eu preciso dele. Eu, inclusive, marco a página. Caralho. É. Mas ele é muito legal. Eu vou... Se eu te mandar um... Me indica. Tá bom, com certeza. Eu te mando, compro pra você. Demorou. Beleza, então. Você vai ver que ele não é chatão, mas depois eu quero você... Não, eu tô brincando. Quero ver você admitir no flow... Tu já leu Harry Potter? O quê? Ao vivo, falando, ó, eu li o livro que a Prioli me indicou e é legal. Tá bom, mas eu não... Pô, eu não... Se eu já li Harry Potter, eu não li os livros, mas eu vi os filmes. Vale? Não. Então, pronto. Mas como o Senhor dos Anéis. Não, também. Caralho. É que eu gosto de outro tipo de livro. Só livro chatão. Você já leu Os Miseráveis? Do Vitor Hugo? Não. Mas você viu o filme? Também não. Ó, pelo menos eu vi o filme. A série, não foi a série? A série. Tem série também, a série é muito boa. Numa plataforma que chama... Aqui, ó. Stars Play. E tem uma muito legal também, que é a série do Nome da Rosa. Que é bem bacana. Cara, são clássicos da literatura mundial que às vezes a galera não lê ou não gosta de ler. Ver a série... Os Miseráveis é belíssimo. É muito legal. Livro lindo demais. Já leu O Conde de Monte Cristo? Já. Cara, demais. Já leu esse eu li um monte de vezes. Já leu O Morro dos Ventos Uivantes? Não, esse ainda não. Esse é foda. Mas esse eu tenho que incluir. A Biela é tão vidrada nos Miseráveis, cara, que ela me fez levar... No cemitério. Cara, ela me fez levar ela no cemitério, em Paris. Porque o Jean Valjean, que é o personagem principal do livro, que é lindo, ele morre... Tá, ele morre. Spoiler, ele morre. Porra, quem não... É, foi o filme. Foi o filme do cemitério, beleza. É um clássico. Eu já falei do cemitério. Eu me vi meia taça de hidromel. Já tá comendo os Miserables. Mas eu já falei que eu... É, exato. Eu já falei com aquela máscara do Batman ali, tá ligado? Com a máscara do Batman, porque não tem a do caso de papel. Eu falei do cemitério, já foi o spoiler aí. Só que é simbólico, percebe? Porque a personagem do livro nunca existiu. Entendi. Ela é uma invenção de um autor. Então ela fez eu levar... Mas eu fui porque eu amo. E saí chorando. E ele assim, ó... Não, você imagina assim. Ela fez eu levar ela no cemitério pra ver o túmulo de um cara que não existe. O cara e nem o túmulo do cara lá, tá ligado? Ela queria aquele... E tinha um túmulo não existente? Não tem, porque ele não existe. E como que você foi ver isso? Eu tô tendo tendência pra ficar assim. Não, eu só quis estar ali naquele ambiente. Ah, queria estar no contexto da história. Mas tava de dia e tal. Não, tava de dia. E cara, a gente pegou o dia... Não, assim, desenhamos um pentagrama no chão, mas foi... Cara... É mentira. Não, olha esse rolê, cara. A gente tava em Paris, foi o dia mais quente da história de Paris, desde que começaram a medir. Aí ela falou, não, vamos lá. E tava na época dos patinetes... E você tava lá nesse momento, que louco. Cara, a gente tava na... Tinha aquelas portas, aqueles patinetes, tá ligado? Tá ligado. E aí a gente falou, pô, vamos dar... A gente tava rodando de patinete até... Pô, a gente tava aí... A gente trombou ele sem querer em Paris também, do nada, velho. Puta aleatória, bum, com patinete. A gente bateu um no outro, assim. O que você tá fazendo aqui, cara? Muito louco. Que doideira. Doideira. E aí a gente pegou o patinete, não, vamos até lá o cemitério de Paris, só que era muito longe. Era tipo, sei lá, você sair ali dos... Pô, sei lá, de onde? De Pinheiros ali, vim até aqui. Onde vocês estão? Era muito longe. Mas a gente falou, não, demorou, a gente vai vir da cidade, vai sem tempo, vai de boa. De patinete? Não, a gente começou aí de patinete, só que tava tão quente que, cara... E assim, já tava quente, quente, de chato, de suado. Aí eu falei assim, cara, não, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o patinete que quando a gente, porra, começar a acelerar, a brisa vai dar uma refrescada. Velho, era igual pegar um secador de cabelo e ligar no quente na tua cara, a brisa que batia. Era quente. Cara, era pior com a brisa do que sem a brisa, tá ligado? De tão ruim. Aí a gente largou o patinete e pegou um Uber. Pô, geralmente a brisa é boa, né, monarcao? É, então. Geralmente é boa. Legalize de brisa. Legalize de brisa. E aí, cara, aí no final das contas, assim... Calma aí, tu fez o quê? Não, a gente pegou o Uber, não. É, porque quando a gente pegou o patinete, eu falei, a hora que bater a brisa vai ficar suave, esse carro tá suando e tudo. Cara, ficou pior. Aí eu falei, não, não dá, cara. Aí a gente largou o patinete, pegamos um Uber e fomos de Uber. Aí chegou lá, era um cemitério velho, num bairro meio, tipo, nada a ver. E, assim, e aí, cadê o túmulo do carro? Ah, não, não tem o túmulo do carro. Como assim? Mas tu não sabia que não tinha? Não, eu não sabia, porque eu sabia que tinha um... Porque eu vi com ela a série, ela leu o livro, tipo, ela chora quando ela recita os trechos do livro e tudo. Aí ela falou, não, vamos lá no cemitério e tudo mais. Eu achei que tinha, pelo menos, os caras tinham feito pra turista ver, ou pra os... Ver, tipo, qualquer coisa que, né, simbolizasse o túmulo do carro. Chegou lá, não tinha, cara. E é um cemitério feio, né? Do nada, no cu do mundo. É lindo porque, pô, tem toda uma história envolvida. Tem história, você me entende, me entende. Tem um sentimento. Você vai lá ver nada, um túmulo de ninguém que você conhece. Não, eu gravei uns stories, tá, nos meus destaques da viagem pra Paris. Eu lendo o trecho final do livro e, ah, chorando, saindo. Achando que ela queria na Toiê, falou, porra, nenhum, cemitério numa cidade interior vaziozão. Cara, bizarro. Esse aí foi aqueles rolês aleatórios. Não, no Jardim de Luxemburgo, onde o Marius conheceu a Cosette no livro. Que lindo. Não é? Mas o Jardim de Luxemburgo... E a gente fez o que fez nos stories chorando também. Claro, não, chorando não, mas... Mas essa parte era legal. Fazendo uma enquete no Insta pra ver quem acertava. Mas o Jardim de Luxemburgo é numa área central da cidade. Não sei se central, mas é meio que no miolo ali. Mais perto ali. É, e é lindo. É, porra, lindo. Você vai, tipo, pô, você tá em Paris, você vai na Torre Eiffel, você vai na Jardim de Luxemburgo, você vai na Notre Dame, você vai em um monte de lugar legal pra conhecer a cidade. Aí, pô, tá no roteiro, tá ligado? Agora, o cemitério do mundo, cara, foi bizarro. Suando, porra, cara.